Música E agora de volta aqui no estúdio, eu estou com a Copa Derme O Fabrício, que é diretor da Copa Derme E a Jéssica, que é biomédica da Copa Derme Fabrício, é muito importante nós termos profissionais qualificados, não é? Assim como a Copa Derme tem Com certeza, a gente tem uma equipe de profissionais altamente qualificados, né? Temos uma fisioterapeuta, uma biomédica e um médico Hoje, como tu falaste, tive a nossa biomédica, Jéssica A gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura Que é uma técnica muito bacana, muito interessante também Que auxilia tanto na saúde quanto na beleza Que é uma coisa que muitas pessoas não sabem Pois é, eu não sabia E é importante a gente saber que a Copa Derme Ela tem todos os serviços, não é? Com toda a segurança pra deixar a gente de bem com a vida, não é? E de bem consigo próprio, não é? A Fabrício E as pessoas chegam na Copa Derme O Fabrício é que faz a geral, né? Eu faço a geral lá Porque dá as indicações, não é, Fabrício? As indicações, sim Tanto por telefone, se alguém chega lá também A gente sempre passa por uma avaliação Claro, isso é super importante Que é muito importante, né? A avaliação também é gratuita sempre Porque é uma maneira de aproximar a clínica Com certeza Do paciente, né? E é o primeiro contato da clínica Do paciente, não é? E no momento que tu entra num espaço E tu te sentiu a vontade Tu sentiu segurança Tá feito Com certeza E é isso que a gente percebe lá dentro da Copa Derme Jéssica Acupuntura e ventosa O que que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, então São duas técnicas, na verdade Da medicina chinesa, né? Que a gente utiliza muito Para tratamento de diversas coisas Mas, inclusive Para a parte estética, né? A gente usa de... Mas eu sempre ouvi falar muito para dores Isso É bem comum para dores musculares É o que é mais difundido, né? E dá para fazer para as duas finalidades Lá na papelera Exatamente A gente faz tanto a parte estética Quanto a parte terapêutica Da medicina chinesa, né? Então, usando as duas técnicas, na verdade A acupuntura, muita gente tem um certo receio, né? Porque agulhas e tal Mas a agulha é extremamente fina Assim, praticamente em dolor, né? Então é um tratamento que varia Desde um tratamento para asma Para rinite Até, como eu disse, uma parte estética Para celulite é bem utilizado, né? Para estímulo de colágeno também E a ventosa ficou bem conhecida, né? Ficou bem difundida na época das Olimpíadas Com os nadadores, né? Que ficavam com aquelas marcas redondinhas Aqueles hematomas, então Que daí deu o boom da ventosa Mas a ventosa é excelente, assim Para tratamento de dores musculares E para a modelação corporal também, né? E ela é usada, combinada com a acupuntura Isso, a gente Normalmente a gente faz associação, né? Eu faço associação dos dois tratamentos De acordo com a finalidade Do... com o objetivo do paciente, né? Então a gente Normalmente associa os dois tratamentos Numa sessão Fabrício, esse é mais um diferencial Da Copa da Herme, não é? Porque não são todas as clínicas estéticas Que trabalham com a acupuntura também Exatamente São poucas clínicas em Porto Aéreo Poucas? Poucas clínicas que trabalham com a acupuntura A gente fez uma pesquisa de mercado E realmente não são muitas, não É uma novidade A gente não tem há muito tempo, né? Mas como a gente está com essa profissional Que é especializada nisso também A gente decidiu Não, vamos, né? Incrementar É interessante, com certeza Porque quanto mais completa a clínica Mais tu fideliza também o teu cliente, não é? Exato Porque ele vai no mesmo local Faz com a mesma pessoa Vários procedimentos, não é? Jéssica, eu acho que deve A pessoa deve começar até com a acupuntura Na área da saúde E depois acaba indo para a área da beleza, não é? Exatamente Eu acho que são tratamentos que se complementam, né? Saúde e beleza andam juntas Então é bem importante isso E é muito E é legal que as pessoas saibam É uma possibilidade diferente Ai, não quero usar Me tratar com remédio Eu estou com uma dor muito aguda Então a gente resolve isso Através desses tratamentos Então é bem legal É importante que venham Que busquem saber um pouquinho mais, né? Então a gente está ali disposto também A apresentar para o cliente As possibilidades que tem de tratamento E que são muitas hoje, não é? Exato E a Copa Derni fica na Zona Sul Na Galeria Copacabana, não é? Isso, é um centro comercial É um centro comercial Copacabana? Isso, Copacabana E centro comercial Copacabana Center Que fica na Avenida Copacabana É uma esquina com a Pereira Passos, né? Tem além da nossa loja Tem outras lojas também Sim, o Fabrício me disse Eu não conheço o centro comercial Mas o Fabrício me disse Que tem lojas São 14 lojas 14 lojas Não é, Fabrício? Sim, sim É bem bacana Bem diversificado mesmo Que bacana Então, assim, ó É só ligar Agendar a sua avaliação gratuita Não é? Que não vai ter custo nenhum E ainda tem Tem o desconto ainda Tem o descontinho 15% até o final Até o final do inverno Então aproveitem, gente Que tem mais um tempo ainda Até porque é hora de fazer agora, não é? É agora Para ficar pronto para o verão Eu não entendo, Fabrício Como é que tem pessoas Que fazem Quando chega o verão É que você lembra de fazer as coisas Na hora de botar o biquíni Daí já é tarde, né? Aí já é tarde Agora é a hora A ideal, perfeito É isso aí Semana que vem Tem mais Copa Dermi Para você Mas não espere até a semana que vem Ligue Marque a sua hora E vá conhecer essa equipe De profissionais Assim De primeiríssima linha Lá na Copa Dermi